Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar à Bolívia para acompanhar a posse do presidente Evo Morales. Essas são imagens feitas no momento em que a presidenta Dilma desembarcou no aeroporto internacional da cidade de El Alto, que fica perto da capital La Paz. Assim como ocorre com outros chefes de Estado e de governo que chegam à Bolívia para assistir à posse, ela foi recebida com honras militares e também com presentes que representam a cultura boliviana. A presidenta foi recepcionada, essas são imagens feitas há pouco, há poucos minutos, no momento em que a presidenta Dilma chegou, desembarcou na Bolívia. E essa viagem da presidenta Dilma é uma retribuição a Evo Morales, que veio ao Brasil para acompanhar a cerimônia de posse dela no dia 1º de janeiro. A posse será na Assembleia Legislativa Plurinacional, onde Morales fará o juramento constitucional e depois de empossado, ele vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e de governo estrangeiros no Palácio Queimado, que é a sede do governo boliviano. Aproximadamente 40 delegações estrangeiras devem participar do evento. Já chegaram à Bolívia, além da presidenta Dilma Rousseff, os presidentes da Venezuela, do Paraguai, do Equador, da Costa Rica, da República Dominicana e também de Trindade Tobago, além de delegações de outros países. Esse, então, é o momento em que a presidenta Dilma Rousseff foi recepcionada pelo prefeito da cidade de El Alto, Zacarias Maquera. E o momento também em que ela recebeu presentes que representam a cultura boliviana. Ela, então, a presidenta, sendo recepcionada pelo prefeito da cidade de El Alto. E é o momento, então, também em que ela recebe o poncho boliviano, que é típico aí da cultura boliviana. A presidenta Dilma Rousseff segue, daqui a pouco, para a Assembleia Legislativa Plurinacional, onde logo mais começa a cerimônia de posse de Evo Morales. Mas os eventos da posse de Morales começaram ontem com uma cerimônia de um ritual andino que foi celebrada nas ruínas de Tio Anaco, que fica a 70 quilômetros de La Paz, um local que é considerado sagrado para as culturas andinas. E, segundo o governo da Bolívia, foi feito lá um ritual para assegurar a Morales um bom trabalho durante o terceiro mandato como chefe de Estado da Bolívia. Ele, então, que fica como presidente da Bolívia. Esse mandato dele que começa hoje e vai até 2020. A presidenta Dilma Rousseff chegou, então, há pouco à Bolívia. Ela que faz essa viagem em retribuição a Evo Morales, que veio ao Brasil para acompanhar a cerimônia de posse dela, no dia 1º de janeiro. E nós podemos voltar, então, a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bolívia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.